Oi pessoal, essa semana vamos aprender em matemática ampliação de figuras. O que é ampliação de figuras? É o processo de aumentar alguma coisa mantendo-se as mesmas características, isto é, a mesma forma é conhecido como ampliação. Em língua portuguesa, vamos iniciar aprendizado sobre verbo. Verbo é a palavra que exprime um fato, localizando-o no tempo, geralmente exprime ideia de ação, estado ou fenômeno. É importante ressaltar que os verbos podem expressar outros tipos de fatos, que são ação, estado ou fenômeno. Continuando o conteúdo de verbo, leia as explicações contidas na página 150 do livro didático APES e responda as atividades contidas na mesma página. Em matemática, para fixar e melhorar as tabuadas do 4 e do 5, realize as atividades nº 1, 2 e 3, da página 128 do livro didático APES. Em língua portuguesa, continuando o aprendizado sobre verbos, realize as atividades abaixo, conjugando os verbos no presente. Ciências Ciências Essa semana, iremos aprender sobre as aves. Aves são animais vertebrados, bípedes, dois pés. Ouvíparos, põe ovos, possuem asas e o corpo coberto de penas. Em matemática, resolva as subtrações com muita atenção. Em língua portuguesa, leia o texto A Girafa Sem Sono e realizem a interpretação. Em matemática, resolva as situações e problemas com muita atenção. Em língua portuguesa, vamos conhecer a história do nosso município através de um texto informativo. Fernando Prestes foi fundado em 1899 no território de Monte Alto, sendo seus fundadores Francisco Salles de Almeida Leite, cultivador da primeira lavoura de café e José Agostone, proprietário da terra e doador do patrimônio para edificação da Igreja Matriz de Santa Luzia e do grupo escolar. Fernando Prestes é uma cidade do estado de São Paulo. Os habitantes se chamam Fernando Prestenses. Em 5 de julho de 1935, foi criado o município de Fernando Prestes, pelo então governador doutor Armando de Salles Oliveira. Essa data é feriado municipal de aniversário da cidade, ou ainda de aniversário de emancipação política administrativa. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.